Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Neste MesaCast você conhece as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika e é um prazer recebê-los aqui. A Política Nacional de Cuidados terá a missão de garantir o direito das pessoas, tanto das pessoas que necessitam de cuidados quanto daquelas que cuidam. Uma atenção particular será dada às desigualdades de gênero, raça, etnias e territoriais, além das necessidades das pessoas com deficiência e dos idosos. A Política ainda buscará promover as mudanças necessárias para uma divisão mais igualitária do trabalho de cuidados entre homens e mulheres dentro das famílias e também entre elas e a comunidade, Estado e setor privado. Para falar sobre este tema, eu recebo a Secretária Nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo. Secretária, estou muito feliz de tê-la aqui. Eu também, muito feliz de poder participar desse programa tão importante que é o Fala MDS. Obrigada. Antes da conversa, eu quero convidar vocês para conhecerem as redes sociais do MDS. No WhatsApp, nós temos um canal oficial, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba mdsgovbr. Tem também o YouTube, no arroba mindesenvolvimento. E o Disque Social, pelo número 121. Agora aqui na conversa secretária, por que pautar então na agenda de políticas públicas do governo algo voltado para o cuidado e para quem cuida? Porque o cuidado é uma necessidade e um direito de todas as pessoas. Todos nós precisamos de cuidado. É claro que existem certos momentos da vida onde nós temos maior dependência da ajuda e do apoio das pessoas para realizar certas atividades. E estamos aqui falando das atividades da vida diária. A gente precisa de mais cuidados. Mas todos nós precisamos de cuidados. Sem esse cuidado, você não garante o bem-estar das pessoas. Hoje, existem pessoas, em certos momentos do ciclo da vida, que têm mais dependência, que precisam desses cuidados para se alimentar, para se vestir, para se higienizar, para poder andar mesmo dentro das casas. Então, nesse momento, as necessidades de cuidados são mais complexas. Mas todos nós precisamos desse cuidado. E isso é um cuidado que interessa não apenas as pessoas que precisam do cuidado e as famílias que estão preocupadas do bem-estar dessas pessoas, mas é fundamental para o funcionamento de toda a sociedade, para o funcionamento da economia, das instituições. No Brasil, existem diversos serviços relacionados ao cuidado. Diversas legislações, diversas prestações, mas até agora não existe uma política nacional integrada de cuidados. E é essa decisão que foi tomada pelo presidente Lula, no início do seu terceiro mandato, de promover a construção de uma política nacional integrada de cuidados. Perfeito. A política nacional de cuidados é resultado do esforço de um grupo de trabalho composto por 20 ministérios que, por um ano e meio, estiveram com diálogo com diversos setores da sociedade. Vamos assistir a um vídeo que mostra uma parte da construção dessa política. Muitas não sabem o poder que nós temos como mulher. A minha história, eu saí muito cedo, eu sou nascida numa cidade do Salgado, aqui do Nordeste Paraense, que se chama Curuçá. A minha família fez com que eu saísse e viesse para a cidade de Belém, para o centro, para ter uma educação melhor, para ter acesso ao conhecimento melhor. E, na realidade, a gente chega na casa das pessoas, que é dada essa responsabilidade que a gente estude, e a gente começa uma história de cuidado. Isso com nove, oito, nove anos de idade, né? A gente começa a cuidar das pessoas que estão na casa. Porque a política de cuidado, ela precisa ser fortalecida, entendeu? Principalmente esses programas que já existem, né? Esses programas, eles precisam ser fortalecidos para ter uma continuidade, né? Porque eles realmente, eles não salvam só uma pessoa, eles salvam famílias, né? Não é à toa que esse seminário está sendo realizado aqui, porque Belém é a cidade pioneira no Brasil de construir, avançar na construção de uma política municipal dos cuidados. É uma troca de experiências, mais um momento de troca de experiências, como eu diria, no espírito da cooperação sul-sul entre os países da América Latina, mas também tem como objetivo fazer esse diálogo do global, regional, nacional e local. A temática de cuidados está em boca de todos. Hoje em dia, se mira a América Latina como referente, porque estamos sumamente avançados com respeito à Europa. Os cuidados transcendem, são para toda a vida, para a vida de todos. Há um termino que se chama interdependência. Todos, em algum momento, vamos depender de algum tipo de cuidado e vamos brindar cuidados. Então, é fundamental que isso conforme parte da agenda pública e dos agentes de decisão política. Queremos que nasca em Belém do Pará uma lei que possa ser para todos, para criar sistemas de cuidado. Por que é importante? Porque a mulher não tem tempo. Todo o tempo nos dedica aos cuidados. A mulher faz trabalho não remunerado, os trabalhos de cuidado, três ou quatro vezes mais que os homens. Uma das coisas mais importantes para a gente nesse seminário é o compartilhamento de experiências, de territorialização das políticas de cuidado. E aqui a gente teve a oportunidade de escutar tanto governos nacionais como governos locais para poder identificar essas boas práticas. Geralmente, nós temos sido as mulheres as que temos cargado a responsabilidade de cuidados. Se trata de reconhecer que são muito importantes. Se trata de reduzir a carga sobre as mulheres. Se trata de redistribuir e fazer que os cuidados que sustentam ao mundo sejam respaldados por todas e por todos. Quando falamos de cuidado, efetivamente estamos falando de um tema central na vida cotidiana, de todos e de todas. E até agora, hoje, o cuidado na América Latina está realizado majoritariamente por mulheres, nas famílias e de maneira não remunerada. Que é o que pretenden as políticas de cuidado? Redistribuir esse trabalho, esse trabalho de cuidados entre o Estado, as famílias, o mercado e as organizações da sociedade civil. Peço para todas as mulheres que puderem me ouvir, não desistir. Nós realmente somos o pilar desse mundo. Essas mulheres mostraram a força no olhar, não é? A senhora teve o mesmo sentimento? Com certeza. Com certeza. E na sua diversidade, não é? É. Mulheres que cuidam. Exatamente. Agora, secretária, o projeto de lei que visa instituir a Política Nacional de Cuidados foi enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional. Ele enfatiza o papel do Estado na provisão de cuidados, assim como a corresponsabilidade por essa provisão com a família, o setor privado e a sociedade civil, como a gente viu no vídeo. Exatamente. E também determina a necessidade de um Plano Nacional de Cuidados elaborado pelo Governo Federal. Então, eu quero saber, por favor, qual o papel do MDS, da secretaria que a senhora chefia lá no MDS, que é a Secretaria Nacional de Política de Cuidado e da Família, nesse plano, e quais as principais ações que estão sendo previstas para a elaboração dele. Então, só antes de entrar nisso, exatamente, eu acho que só destacar que a proposta do projeto de lei é porque é uma decisão do presidente Lula, do ministro Wellington, onde todos nós que estamos envolvidos na construção dessa proposta, que a política seja instituída por lei e que o direito ao cuidado faça parte do marco normativo brasileiro. Nós temos direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, segurança alimentar, mas não está instituído o direito ao cuidado. Então, por isso também que é muito importante que haja esse projeto de lei. Agora, o plano é no plano onde vão estar exatamente as propostas concretas. E o papel do MDS é de coordenar, conjuntamente com o Ministério das Mulheres, todo esse processo de construção. Você fez referência que houve um grupo de trabalho interministerial composto por 20 ministérios. Por que 20 ministérios? Porque essa é uma política necessariamente intersetorial. Tem a ver com a saúde, tem a ver com a assistência social, tem a ver com a educação, tem a ver com o trabalho, com a previdência social. Então, era necessário com os direitos humanos que estivéssemos todos trabalhando conjuntamente. Mas o papel do MDS e desta secretaria é justamente, como eu disse, coordenar junto com o Ministério das Mulheres todo esse processo. Secretária, eu quero que a senhora explique um pouquinho da relevância das creches, no que diz respeito ao cuidado e, no caso, na primeira infância. Como que o Plano Nacional de Cuidados pretende aliviar a sobrecarga das mães que têm suas vidas impactadas pela responsabilidade com os filhos? Bom, exatamente como foi visto, ficou muito claro no vídeo, toda a questão da sobrecarga desse trabalho sobre as mulheres. Se todos nós precisamos de cuidado, não são todas as pessoas que cuidam e, principalmente, que cuidam na mesma intensidade. Então, as políticas públicas vêm exatamente no sentido de garantir o diretor cuidado para as pessoas que necessitam. Que pessoas? Todos nós. Só que, dentro dessas necessidades, a gente definiu que existem públicos prioritários, que são crianças e adolescentes, com ênfase na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam dessas atividades de apoio, e as trabalhadoras e os trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. Então, no caso das crianças, a questão das creches é central. A creche é uma política no Brasil definida como parte da política educacional. Então, ela tem um elemento fundamental do desenvolvimento integral da criança, mas ela também tem um aspecto muito grande de cuidados. Ao mesmo tempo, ela é fundamental para liberar o tempo das pessoas que cuidam dessa criança, que, infelizmente, ainda são de forma muito desproporcional às mulheres, para que elas possam, justamente, exercer o seu direito de trabalhar, de estudar, de participar da vida pública. Então, a creche é central. E aqui a gente está falando de creches com jornadas integrais. Estamos falando da extensão da jornada integral na educação infantil e adolescente em geral. Mas estamos falando também de outras, se perguntou que propostas tem no plano. Uma das propostas que a gente está discutindo são o que a gente está chamando de espaços de cuidado, que são espaços em que, depois da jornada da creche ou da escola, as crianças possam ser acolhidas para, por exemplo, as mães que estudam ou trabalham à noite, porque aí também tem uma brecha, tem um momento em que a jornada, ainda que seja uma jornada integral, ela não é suficiente. Então, esse é um dos elementos muito importantes que a gente está discutindo no plano. Legal. Depois do intervalo, nós vamos continuar a falar sobre a Política Nacional de Cuidados com a Secretária. Eu espero vocês. O Fala MDS está de volta e recebo hoje a Secretária Nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, que está nos explicando sobre o trabalho para que o cuidado se torne um direito e uma realidade na vida dos brasileiros. Secretária, a gente viu no bloco anterior, a senhora mencionou, que o plano é um conjunto de ações entre diversos ministérios, nós falamos em 20 pastas do governo federal. Isso porque o cuidado envolve outras áreas, a senhora também já mencionou algumas, como a saúde, trabalho, educação e cultura. A senhora pode nos dar um exemplo dessa integração de setores na busca pelo cumprimento da Política de Cuidados? Acho que tem uma... A gente sempre fala que tem três áreas aí que são muito importantes, que são justamente o SUAS, assistência social e tudo o que o SUAS significa, o SUS, Sistema Único de Saúde e a Rede de Educação Pública. Nós estamos trabalhando muito, nós estamos vivendo num país que está envelhecendo rapidamente. Cada vez mais as famílias são menores, o número de pessoas idosas é maior e tende a aumentar. Então, todos os serviços dedicados ao cuidado das pessoas idosas, que são desde, por exemplo, as equipes de saúde da família e uma série de outras políticas que existem na saúde e as políticas de assistência social, essa é uma área muito importante de integração. Entre elas, por exemplo, isso a gente também está sendo discutido nesse processo de construção do plano, de cuidados, é aprimorar os serviços de atenção domiciliar à pessoa idosa. Aquelas pessoas que já estão numa situação de maior dependência, em que geral estão sendo cuidadas por uma pessoa da família, muitos deles inclusive vivem sozinhos. E aí é uma área onde a política pública, é muito importante que a política pública entre de maneira mais importante para tanto melhorar a qualidade do cuidado que é prestado para as pessoas idosas que estão nessa situação de dependência, como também para liberar o tempo das mulheres que cuidam, porque muitas vezes são cuidados que exigem uma permanência quase que 24 horas por dia, sete dias por semana. Então aí a integração SUS e SUA, saúde e assistência social, pode potencializar muito o que já vem sendo feito separadamente, e também expandir a atenção da política pública. Uma somativa de esforços, não é, secretária? Exato, uma integração mesmo, onde se complementam e se potencializam. Muito bom. Secretária, sobre os idosos e as pessoas com deficiência que tenham algum grau de dependência, de cuidados para manutenção das atividades da vida diária mesmo, no cotidiano, como a política deve contribuir para evitar o isolamento social e o abandono desse grupo em específico? Bom, exatamente, as famílias têm um papel muito importante, sem dúvida. Só que as famílias têm recursos limitados, não estou falando apenas recursos econômicos, recursos de tempo, principalmente. O vídeo também fala nisso o tempo inteiro, qual é o tempo que esse tipo de trabalho exige. E quando as famílias estão ficando cada vez menores, os dados do censo do IBGE mostram isso, você não tem mais aquelas famílias ampliadas, onde você tinha muitas pessoas que pudessem distribuir esse trabalho. Então, é justamente nessa área que é muito importante que hajam políticas, como eu disse antes, que liberem o tempo das cuidadoras. Eu estou falando no feminino porque essa é a realidade, não deveria ser, mas essa é uma realidade que a gente quer transformar com a política, mas é essa a realidade. Então, são os serviços de atendimento domiciliar, são os centros-dia para pessoas idosas, pessoas com deficiência, aonde essas pessoas vão, são também todas as políticas de convivência familiar que existem nos suas, aonde essas pessoas idosas e com deficiência vão poder estar sendo atendidas por profissionais e promover a sua sociabilidade, restabelecer os laços comunitários. Então, tudo isso são políticas e serviços fundamentais para garantir a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas que precisam do cuidado e também para ter uma alternativa de liberação do tempo das pessoas que cuidam. Secretária, minha próxima pergunta é sobre as trabalhadoras. Quando a senhora fala cuidar de quem cuida, acho que são elas, eu penso logo nas babás, nas faxineiras, diaristas, as trabalhadoras domésticas, principalmente. Elas que estão aí sustentando a economia do país, uma vez que garantem um cuidado nos lares daquelas pessoas que não conseguem ficar em seus lares cuidando das suas casas, por exemplo, para não deixar os seus filhos no cuidado dessas trabalhadoras. De que forma o planejamento da Política Nacional de Cuidados aborda este público, as pessoas que se dedicam a cuidar? Então, aí a gente tem que pensar que existem... Quando a gente fala de trabalhadoras do cuidado, estão as trabalhadoras não remuneradas, que são as cuidadoras familiares, que também são o público prioritário da política. A gente tem que olhar muito para essas mulheres, porque justamente muitas vezes elas estão sacrificando os seus direitos ao trabalho, ao estudo, ao autocuidado. Às vezes as mulheres não têm tempo de ir fazer os seus exames de rotina básicos de saúde. Então, nós temos que reconhecer a importância desse trabalho que fazem as cuidadoras familiares, que são trabalhadoras do cuidado, mas, ao mesmo tempo, também redistribuir isso e diminuir essa sobrecarga de trabalho através das políticas públicas. Do outro lado, estão as trabalhadoras remuneradas do cuidado, que exatamente cedeu o exemplo das trabalhadoras domésticas, que são a principal categoria da força de trabalho remunerada do cuidado, que, historicamente, no Brasil até hoje, foram as que exatamente desempenharam esse trabalho cotidiano. Muitas vezes são mulheres que não têm tempo para cuidar de si mesmas e das suas famílias, que estão em situações precárias, apenas 25% das trabalhadoras domésticas hoje no Brasil, que são majoritariamente negras, inclusive, mais de 6 milhões de pessoas, apenas 25% trabalha com carteira assinada, tem direitos previdenciários e trabalheistas. Então, mudar essa realidade é um tema central. Elas são o público prioritário da política. Nós estamos desenvolvendo políticas, por exemplo, de ampliação da escolaridade, da formação profissional, e o eixo aqui é garantir o trabalho decente para essas trabalhadoras remuneradas do cuidado, entre as quais as trabalhadoras domésticas são um setor-chave. Que bom. Apesar de ser uma demanda de todos, a responsabilidade pela provisão de cuidados é desigualmente distribuída na sociedade brasileira, deixando para as famílias e nelas para as mulheres a responsabilidade principal e, às vezes, exclusiva pelo trabalho de cuidado. Assim, as mulheres, em especial as mulheres negras, mais pobres e com menores rendimentos, assumem uma grande e intensa carga de atividades relacionadas aos cuidados, geralmente subvalorizadas e, em muitos casos, não remuneradas. Que foi o que a secretária acabou de nos dizer aqui. E, por isso, a Política Nacional de Cuidados menciona a importância dos homens e das mulheres dividirem o trabalho de cuidado, secretária. E a senhora pode nos explicar como o governo pretende promover isso? Exato. Essa questão que a gente chama da corresponsabilização pelo trabalho de cuidados, então, a corresponsabilização social é a família, mas é também a comunidade, é também o setor privado, é também o Estado. E a corresponsabilização de gênero, nós temos que redistribuir essa carga entre homens e mulheres dentro da família e na sociedade. Não existe nada que diga que é da natureza da mulher cuidar e não é da natureza do homem cuidar. Não é assim, isso é uma construção social. E a gente sabe que isso penaliza profundamente as mulheres. É essa carga que a gente estava falando. Então, como é que a gente mudar essa realidade é um dos objetivos centrais da política. Como é que a gente faz isso? De muitas formas. A gente faz isso através de campanhas, de esclarecer o que é o cuidado, de por que é importante essa corresponsabilização. Faz através de formação, de formação de gestores públicos, de ativistas sociais. E faz também através de propostas concretas. Vou dar apenas um exemplo. A questão do que é hoje a licença maternidade e a licença paternidade. Nós temos uma licença maternidade de 120 dias, para servidoras públicas é de 180 dias, e uma licença paternidade de quantos dias? Cinco. Como é que você vai garantir, como é que você vai promover algo que é fundamental, que é a participação do pai? Não é ajudar a mãe, é dividir essa responsabilidade de maneira igualitária num momento tão importante como o nascimento de um filho ou uma filha, ou a adoção, se o pai tem apenas cinco dias de licença paternidade. Então, ampliar a licença paternidade é algo fundamental para promover essa corresponsabilização. Você pensar, por exemplo, que as creches que hoje são um direito, em termos da CLT, nas empresas, as empresas têm que dar o benefício creche a partir de um certo número de mulheres, mas por que isso não é um direito também dos homens que têm filhos? Então, eu acho que a gente tem diversas medidas que podem promover essa maior participação dos homens, que é algo fundamental para a gente poder transformar essa realidade que é tão penosa para as mulheres. E a gente entende que, quando a gente fala de direito ao cuidado, a gente fala do direito a receber o cuidado, mas o direito a cuidar e autocuidado. E eu acho que, para os homens, cuidar é uma responsabilidade, mas também é um direito. É assim que eu acho que a gente tem que repensar a nossa vida em sociedade. Eu, como mulher, fico muito feliz de saber que o governo está voltado para essa ideia de distribuição. Agradeço. Secretária, agradeço a sua presença aqui. Nós estávamos tentando trazê-la há algum tempo aqui no Fala MDS, nessa primeira temporada. Muito bom. Tenho certeza que quem acompanha o universo do desenvolvimento social também gostou de conhecer com mais profundidade a política de cuidados. Eu que agradeço. E desculpo, às vezes, que eu não pude vir, mas estou à disposição para outras. O importante é que veio. Quem também esteve aqui no Fala MDS para falar sobre a política de cuidados foi o ministro do MDS, o Eliton Dias. Ele falou sobre isso no programa de estreia em agosto deste ano. Quem tiver interesse em assistir, basta procurar pelo programa número um do Fala MDS na playlist que fica no YouTube do canal GOV, o arroba canal GOV, ou no canal do MDS, que é o arroba mimdesenvolvimento. Nós também estamos no Instagram, arroba mdsgovbr, no canal oficial do WhatsApp, Ministério do Desenvolvimento Social, e o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui, e eu espero vocês no próximo programa. Música Legenda por Sônia Ruberti